Música Salvou-me, do seu sangue me lavou Hoje sou feliz Hoje sou feliz Foi-se o meu temor Vou permanecer Junto ao Salvador Foi-se a escuridão Ai, a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor E Ele é meu Se muitas tentações me sobrevêm Para Ele vou Recebo forças que do céu me vêm Se com Ele estou Hoje sou feliz Foi-se o meu temor Vou permanecer Junto ao Salvador Foi-se a escuridão Ai, a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor E Ele é meu Se negra noite assustar-me Vem Sinto o seu amor As trevas Tornam-se em luz também Oh, meu Salvador Hoje sou feliz Hoje sou feliz Foi-se o meu temor Vou permanecer Junto ao Salvador Foi-se a escuridão E Deus a escuridão Ai, a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor E Ele é meu Amém 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 Obrigado.